Bom dia, nós visitamos Caicó atendendo um pedido da prefeitura, o prefeito Tadeu nos solicitou e nós estamos aqui para somar esforço no sentido de melhorar a situação caótica que é hoje o trânsito de Caicó. Então o Detran está concedendo a pintura das faixas de pedestres, das lombadas, hoje inicia a revitalização das faixas existentes e também estamos talvez tentando já uma mudança na Augusto Pereira, Augusto Ponteiro, tentando fazê-la mão única no sentido rodoviária, para melhorar ali a condição de trafegabilidade. Além desses dois pontos, o senhor visitou, dê uma olhada especial sobre a cidade, que outros pontos poderiam ser melhorados do trânsito? Olha, tem vários pontos, nós melhoramos, vamos melhorar também ali o semáforo lá em Nova Descoberta, que vai ser feita uma melhoria lá no sentido de deslocar uma faixa para oferecer mais segurança à travessia do pedestre. Então também será iniciado hoje, talvez encerre-se amanhã essa mudança lá. Essa melhoria do trânsito, de fato ela é a longo prazo, é de longo prazo e entra também com a questão da educação das pessoas? Também, essa mudança ela deverá acontecer um prazo aí de talvez uns seis meses e também teremos um projeto educativo para a cidade de Caicó, no sentido de que as pessoas passem a cumprir a sinalização, também obedecendo as solicitações da CPRE. É importante que a educação prevaleça no trânsito? Com certeza, se não for feito um programa educativo, as coisas não vão andar muito bem, tem que andar paralelas.